Hoje no quadro Dica da Semana eu vou ensinar vocês a equilibrar a energia do bonsai, gente. Parece uma coisa meio besta, mas não é não. Eu vou explicar todos os detalhes, mas depois da vida, né? Segue no vídeo. Olá amigos e amantes daqui do bonsai, McDonald Fernandes para tratar de um assunto que é de suma importância, principalmente para as plantas que têm crescimento acelerado. Então, essa planta aqui é um ácer palmátomo, que eu fiz o transplante tem uns 30 dias, Oriel, que eu transplantei ele? Mais ou menos. Por aí, né? Uns 30 dias mais ou menos que eu transplantei. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês e o vídeo e a janelinha no final também, para você que está chegando agora entender todo o contexto. Gente, o ácer, ele costuma, quando ele vem à brotação, a despontar alguns galhos com mais energia do que os outros. Nesse momento, se a gente não controla, a gente faz o meksume desses galhos, esses galhos aqui, eles viram ápice. Automaticamente, eles engrossam muito rápido. Então, aqui, olha a planta, tem dezenas, se brincar, tem centenas de galhos. Só que, nesse momento, alguns tomaram a dianteira. A gente vem e começa a podar esses caras aqui. Agora, não deixa eles criarem muita energia, não, porque senão eles vão embora. E aí, os outros galhos que estão aqui para baixo, eles vão perder energia. Então, quando você corta um galho desse aqui, as outras brotações que estão aqui atrás, elas conseguem ter energia. Então, eu tinha um galho aqui, que eu acabei de podar, certo? Se eu não podo ele, esses outros aqui ficam debilitados. Aqui, olha o outro. E outra coisa, viu? Se você prestar atenção, olha aqui como os entrenós da primeira brotada, elas são mais rápidos. E os entrenós são mais curtos. Então, olha, o que a gente faz aqui, olha? Corta, é, minha tesoura está cegueta, hein, coitadinha. Preciso afiar ela. Então, olha, o galho despontou demais. Já com, olha, aqui, olha, tem um entrenó curto. Dá para ver aqui, olha? Entrenó curto e um entrenó longo. Então, a gente deixa o curto e o longo a gente corta. Se vocês quiserem estaquear isso daqui, meu, gente, é babinho, ó. Corta as folhas. Aqui, ó, tem muito hormônio, tem muita oxina, muita citocinina. É só colocar na areia, colocar numa estufinha, porque aqui, ó, é uma muda garantida. Então, a gente vai fazer isso na planta toda. Galho, que tal, ó, somente esses aqui de cima, ó, que estão despontando demais. Rapaz, isso aqui, ó, vira ápice logo. Essa dica também vale para caliandra, humus, ligustrinho, plantas que têm um crescimento intenso, que é muito acelerado. Então, controla os galhos que estão despontando para que a energia também venha de trás. Vocês conseguiram entender? Se não conseguiu, gente, posta aqui nos comentários que eu vou elucidar mais ainda essa dúvida. Mas agora, no começo da primavera, é importantíssimo que vocês façam isso. Muito importante, porque se não esses galhos que tomam a dianteira, se você largar isso aqui, pode ser que os galhos de trás sequem. E outra coisa, viu, como essa planta aqui já está um tempão nessa posição, o que eu faço? Vamos virar. Vamos virar ela, para que esses galhos aqui, ó, também tomem um pouco mais dinheiro. Ó, achei mais um. Ah, moleque! Vocês vão ver esse ácer, que coisa mais linda que vai ficar. Essa planta aqui... Ih, quebrou um galho. Essa planta aqui me dá muito orgulho. E eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Nessa dúvida. Beleza! Se gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like aí para ajudar a gente. Se inscreve se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Ah, não termina não! Volta aqui! Volta aqui, Uriel! Ó, já a buticabeira também conta, viu? Ó, os galhos que a gente quer controlar, agora na primavera, ó, já faz isso também. Agora sim, até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí